Aí a gente vai fazer um crochê muito lindo. Hoje a gente tem uma bolsa pra você aprender, tá? Mas a crocheteira Maura Destro de Almeida trouxe pra gente várias possibilidades das coisas que ela faz. E ó, você que ainda não se animou pra fazer o crochê, presta atenção, gente, que tem muita coisa bonita. Esse é tricô, não é? Esse é crochê também? Nossa, coisa linda que tá esse chale, olha, gente. Que ponto bonito, né? Bem lindo, 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 lindo. Aí tem mais, olha essa bolsa aqui. Que coisa, que tá um arraso. A gente vai fazer uma dessa? Essa. Maravilhosa. Tem outros modelos, olha aqui. Enfim, com o crochê você pode fazer muitas peças lindas, pode fazer pra vender, ganhar dinheiro, mudar de vida, não é verdade? E pode aprender tudo aqui com essa maravilhosa. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada por me chamar novamente. E aí, deixa eu, posso pegar ela aqui? Lógico. Essa bolsa, ela é feita em partes, não é? Isso. São quatro retângulos. Deixa eu só mostrar aqui pra turma, que aí você vai entender, ó. Olha lá. São quatro retângulos. Quatro retângulos. Tá vendo? Um, dois, três, quatro. Isso. Certo? Então você que tava louca pra ver essa bolsa, que eu tinha falado pra você trazer a bolsa pra gente aprender, né? É hoje o dia, tá? Então vamos começar. Vamos lá. Parece difícil, mas quando a gente vê assim, são quatro retângulos, você fala, ah, tá, eu consigo. Você consegue. Consegue. É muito simples. A bolsa é toda feita em ponto baixo. Então você vai fazer correntinhas pra começar, o nó normal, né? O nó inicial. E correntinhas. Tá? Eu vou fazer menos aqui só pra lá, pra isso é mais rápido, né? Então você faz um número par, o tamanho que você desejar, da largura que você quiser os retângulos. Depois que fizer as correntinhas, você faz um ponto e segue fazendo ponto baixo a partir da segunda. Ponto baixo sobre cada ponto de base. Uhum. Tá? E é isso. É só isso? É só isso. E o tamanho, a gente vai precisar fazer, como é que vai ser? Você faz, pra ficar daquele tamanho, elas são quatro tiras de 38 centímetros. Quatro tiras de 38. Bom, mas na verdade, se você fizer quatro tiras do tamanho que você quiser, você vai ter o tamanho da bolsa que você quiser. Exato. Eu fiz uma miniatura aqui. Quer fazer uma mini bolsa até aqui. É. Eu fiz uma miniatura aqui. Pode ser até um porta-moedas, se quiser. Pode, pode. Tá. E aí, o segredo tá na montagem. Então você vai pegar os quatro retângulos, você deixa um tanto de fio pra você poder costurar. Tá. De cada um, depois que você arremata. Todos os fios ficam pro lado de dentro, que aí dá certinho, tá? E aí você vai costurar como? Ou com uma agulha de crochê, ou com uma agulha de tapeçaria. Então, peraí, o modelinho pra gente fazer é esse aqui. É esse daqui. E fica parecendo meio que um catavento, alguma coisa assim, né? Isso. Bem isso. Bem isso. Tá. E aí, pra você não se perder, todos os fios pro lado de dentro. Então você vai juntar, vai começar a juntar. Você vem aqui, põe certinho, se quiser colocar um marcador pra não sair do lugar, e vai puxar o fio, daqui é mais fácil, sempre, da direita pra esquerda, né? Você vai puxar o fio. Gente, olha que interessante. Você que não faz crochê, você pode começar o seu crochê fazendo uma bolsa. Pode. Porque é só ponto baixo, não tem segredo. Só ponto baixo. E ó, aí você pega só um, tá vendo? Só uma perninha aqui e uma do lado de lá. E laçou, puxou. Ponto baixíssimo. Tá. Tá? Puxou aqui. E isso você vai fazer nos quatro cantos. Uhum. Quando você fizer isso, ela vai juntar toda assim, tá? Vai juntar tudo e automaticamente ela vai emborcar. Uhum. E pronto. Formou aquele... Impressionante. É impressionante. Já que é tão fácil, vamos repassar? Porque assim, até quem nunca fez crochê, eu acho que dessa vez consegue. Então vamos lá, gente. Ponto baixo. Você vai aprender agora. Como é que você começa o crochê? Tá, comprei uma agulha. Que tamanho que é essa agulha? Três e meio. Comprei uma agulha três e meio, comprei uma linha. Isso é tipo um barbante, né? Barbante número seis. Isso. Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai fazer o nó inicial. Você faz o ezinho. É uma voltinha, puxou. Puxou por dentro, tá? E aqui você vai fazer correntinhas. Puxou, puxou. E aqui você vai fazer a largura que você quer da bolsa. Daquela de 38 centímetros, você fez que largura. Posso medir? Eu não lembro mesmo. Pode. Só pra gente ter mais ou menos uma ideia. Porque essa aqui, ó, só pra você ver o tamanho. É uma bolsa bem legal. Sim, ela tem um tamanho bom. Né? Ela tem... 13 centímetros. 13 centímetros, tá? Então vamos ver. E aí não tem problema de separar, impar, nada disso. Aí você vai fazer as correntinhas até chegar em 13 centímetros. Até chegar, mais ou menos, na medida que você quiser. Tá. Chegou na medida que você quer, vai fazer mais uma correntinha pra poder virar. Uhum. Vem no segundo... Pula o primeiro, vem no segundo ponto e faz um ponto baixo. Uhum. E segue fazendo ponto baixo sobre cada pontinho de base. Até o fim da carreira. Até o fim da carreira. Chegou no fim da carreira? Faz uma correntinha e novamente no segundo ponto... Faz uma correntinha pra virar. Pra virar. E continua até o final. Exatamente. Sempre no segundo ponto. Que essa correntinha que você faz, já substitui a primeira. Tá. Se você fizer mais um, ela vai começar a aumentar. Uhum. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos terminar essa fileira aqui, só pra pessoa entender. Chegou no último. Faz uma correntinha. Vira sempre nessa direção, tá, gente? Pra dentro aqui. E, ó, pulou o primeiro, vai no segundo. Uhum. E continua fazendo ponto baixo. E assim vai. Pra esse tamanho, cada tira tem 38 centímetros de comprimento. Perfeito. Tá? Bom, aí depois que você costurar tudo... Ela vai automaticamente fazendo isso aqui. Vamos colocar aqui de novo. Como é que era mesmo? Deixa eu ver. Todos os fiozinhos pra dentro. Todos os fios pra dentro. Isso, é que aqui eu já tava... Eu já tava costurando, né? Então, aí como é que monta de novo? Vamos lá, vamos lá de novo. Ó, tem que prestar atenção aqui pra você não se perder em casa. É, aqui é o segredo. Esse aqui tava assim, peraí. Aí. Esse é o segredo. A costura. Tá. Esse costura aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tá. Aí costurou assim. Aí agora o que eu faço? Porque agora eu tenho que continuar essa costura. Que eu costurei aqui, ainda tá aberto. Costurou aqui, isso. Aí você vai começar a costurar as laterais. Vai na lateral. Pegando pontinho por pontinho. Tá? E aí, lógico que não vai ficar do mesmo tamanho, a gente vai formar esses bicos. Não dá pra gente dar uma costuradinha aqui não, né? Não precisa nem ser tão... Só dá uma fechadinha, só pessoal. Se alguém tiver dúvida, gente, pode mandar a pergunta. Pode. Eu vou pedir pra produção ficar atento agora. Pode ser até lá nessa foto. Talvez já tenha foto do artesanato. Enfim, mas manda lá que aí a gente já tira dúvida agora. Pode sim. Tá? Porque é importante que você que está aí do outro lado entenda, né? Tá dando pra ver? Tô achando muito legal essa bolsa. É muito legal. Muito legal. Porque é a chance de você que nunca fez crochê, fazer algo que já vai te dar uma boa rentabilidade. Isso. E a alça, você pode fazer de crochê, pode comprar pronta sim. Porque assim, a gente tá aqui, viu? Eu tô vendo uma bolsa com quatro cores, mas ela pode ser até numa cor única. Pode. Um carretel como esse de barbante é o suficiente? Mais que o suficiente. Pra uma cor única, não. Pra uma cor única, pelo menos dois. Dois, tá. Mas pra várias cores, é um pra cada cor. Quanto custa um carretel como esse? Uma faixa de R$19. Então você vai gastar de material, vai R$20 de linha. De linha, mais a alça. Aí tem que botar a alça. É, aí depende muito da alça que você quer. Vai ter que vender essa bolsa uns R$150, pelo menos, né? Mais. Mais? Mais. Dá pra vender uns R$250? R$250. Dá pra vender por R$250. Vendo? Dá pra ganhar bem. Dá pra ganhar um dinheiro. Jóia. E bolsa é uma coisa que tá em alta, né, Cláudia? E, gente, tá muito em alta a bolsa. Não é que qualquer bolsa de crochê tá muito em alta. É sucesso. Ó, depois que você costurou o fundo, você vai costurar a lateral. Tá. Entendeu? Ela vai ficar assim, tá, gente? Que eu tô costurando no avesso. Uhum. Tá? Quando você costura a lateral... Deixa eu ver se dá tempo aqui. Ah, que aí você vai encaixando e ela já vai virando. Ela já vai virando e formando as pontas. Uhum. Você continua. É que o ideal é você costurar todos os fundos primeiro. Pra ficar mais fácil. Tá. E depois você sobe pras laterais. Lembrando que você tá costurando do lado do avesso. Uhum. Depois você desvira a bolsa. Tá dando pra ver? Com a agulha de tapeceiro é até mais rápido, viu? Sim, é isso que eu pensei. É. Vamos fazer assim? Depois você deixa a foto dessa montagem pra turma. Deixei. Ah, tá tudo certinho lá. Porque aí se você tiver alguma dúvida, você pode ver pela foto. Se continuar com dúvida, você entra em contato com a gente. A gente tira a dúvida aqui. Né? Sim. Combinado? Olha quando você vira como ela vai ficando. Já vai ficando arredondadinha. Já vai ficando arredondadinha. Já vai dando formato de bolsa. Muito jóia, gente. E aí põe a alça. Da sua preferência. Muito da sua preferência. Se é só encaixar aqui, ó. Ela botou o mosquetão e tá tudo certo. Isso. E vender ganha dinheiro. E ela não precisa nem de folga. Ela fica super fechada. Maravilha. Maura Dessa de Almeida, ela tá no Alma Produtos Artesanais, no Insta e no Face. Tem um canal no YouTube que é o Crochê com Maura. E qualquer dúvida é o 119-4015-6245. 119-4015-6245. Tá? Aproveita. Amei. Eu acho que a turma vai ficar com dúvida. Eu vou falar pra entrar em contato contigo. Ela é tão rápida que eu acabei de acabar sem dúvida. porque eu quero que você faça. E fazendo, marca a gente lá. Isso. A gente quer ver o seu trabalho. Querida. Obrigada, Claudinha. Que bom. Uma linda semana pra você. Pra você também. Parabéns pelas peças. Obrigada. Muita coisa bonita, né, gente?